Bombarquim Ficou na roda Se ficou vai mexer Mexe pra um lado e pro outro Agora tem que descer Ficou na roda Se ficou vai mexer Mexe pra um lado e pro outro Agora tem que descer 3-3 passará Derradeiro adificar 3-3 passará Derradeiro adificar 3-3 passará Derradeiro adificar 3-3 passará Derradeiro adificar E aí, turizada Tudo é festa que o som nasceu Bombarquim Bombarquim Deixa nós passar Rema pra um lado e pro outro Que eu chego lá Bombarquim Bombarquim Deixa nós passar Rema pra um lado e pro outro Que eu chego lá Vou chegar do lado de lá De tua cinturinha Te dou uma apertadinha Só pra te ver Só pra te ver rebolar Bota a mão no ombro De quem tá na frente Mais uma corrente Depois começa a cantar 3-3 passará Derradeiro adificar 3-3 passará Derradeiro adificar 3-3 passará Derradeiro adificar 3-3 passará Derradeiro adificar Ficou na roda Ficou na roda Se ficou vai mexer Mexe pro lado do outro Agora tem que descer Ficou na roda Se ficou vai mexer Mexe pro lado do outro Agora tem que descer 3-3 passará Derradeiro adificar 3-3 passará Derradeiro adificar 3-3 passará Derradeiro adificar 3-3 passará Derradeiro adificar 3-3 3-3 Vamos lá, cruzada 3-3 3-3 3-3 passará Derradeiro adificar 3-3 passará Derradeiro adificar Deixe-me passará pela erradeira rica Deixe-me passará pela erradeira rica